No Toshikerma, hoje eu acordei internacional. Good morning! Mas você já tá pronta pra viagem da promoção Passaporte Encantado Brasil com Pisa e Júlio? Mulher, tu tá pronta? Uma viagem dos seus sonhos. É a viagem dos sonhos. Ainda mais quando dá pra levar mais três acompanhantes, né? Na verdade, dois. Porque eu tô nessa, né mãe? Pra os 50 anos do World of Dinesor, Dinesor, nação. A promoção Passaporte Encantado vem por nós. Sua diversão vem primeiro. Esta mensagem é pra você que torce e vive dizendo que dá o sangue do seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue porque há vida em suas veias. Procure o hemocentro mais próximo. A vida agradece. O que é que tem asas e carrega uma boba? Não, não é um avião de combate. É o Aretz Egipte, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo não acumulando água parada e bicho. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o zika. Faça a sua parte. Rede CNT. Cada vez mais perto de você. O IPVA 2023...